BTC Comercial, o lugar perfeito pra você trazer a sua empresa. Primeiro, a região aqui, muito bem localizada, no coração da Vila Mariana. Outra oportunidade, gente, aqui tem infraestrutura que você precisa. Segurança e portaria 24 horas, estacionamento, tem inclusive um teatro aqui, né? Teatro, restaurante, já tá tudo funcionando. E academia também. Agora deixa eu te contar as salas. Metragem, a partir de quanto? São salas de 34, 37 e 39 metros, com opção de uma ou duas vagas de garagem. Aluguel dessa sala, a partir de 1.250. Tá, ainda tem a cobertura pra você. 587 metros, com 20 vagas, a partir de 21 mil. Agora, se você quiser, dá pra fechar o andar inteiro pra sua empresa. São 32 vagas, com 806 metros, 22 salas unificadas, por 29 mil. 29 mil reais, vamos melhorar essa história, certo? O melhor disso tudo é que tem promoção especial, então presta atenção. Como é que funciona? Primeiro mês, paga o aluguel normal. Segundo e terceiro mês? Segundo e terceiro mês, 100% de carência, tá? Você vai pagar condomínio IPTU. E do quarto ao décimo segundo mês, 50% do valor do aluguel. Vale muito a pena você aproveitar. Tem dois decorados lindos. Você vem e negocia com eles, que eu tenho certeza que é o lugar ideal pra você trazer a sua empresa. E aí sim, você vai fechar um excelente negócio. Uma sala, um andar inteiro, tudo que a sua empresa precisa é BTC comercial. Anota o endereço que eu tenho certeza que você vai adorar. Onde fica? É na Rua Santa Cruz, 2105, a 600 metros do metrô Alto do Ipiranga. Eles estão com um plantão de vendas aqui, então aproveita. É BTC comercial, é tudo que a sua empresa precisa.